Oi gente, vou tentar fazer um vídeo curto falando sobre essa câmera Essa câmera, ela tem uma qualidade horrível Isso aqui é uma tal tiragem da Galáxias Essa câmera, ela diz que ela é 4K, tem essa capinha à prova d'água Todos esses frutti-frutti Vou abrir bem ela aqui pra você ver como ela é Pra você não se confundir e acabar adquirindo uma câmera como essa Eu não comprei ela, isso aqui foi um amigo meu que me emprestou E aí eu tomei a iniciativa de pendurar ela no drone Amarrei ela com as borrachinhas de dinheiro Aí eu prendi ela naquele drone que tá bem ali Vamos abrir ela aqui Você puxa essa alavanca Puxa essa porra, olha aqui Você puxa essa alavanca, tô com a mão só aqui, fica pior ainda Consegui aqui, consegui com a mão só Ele vem com essas travinhas aqui Essa câmera maravilhosa aqui Ela informa que é 4K Deixa eu pegar o foco 4K Tem entrada pro cartão Nosso conector de carregador bem vagabundo Vagabundo não Aqui tem uns botãozinhos Ela tem um wi-fi, né? Dá pra você conectar ela a uma certa distância Mas o que importa é o que ela entrega, né? Você vai fazer o que com o vídeo? Vamos abrir aqui um vídeo pra você ver, ó Eu gravei isso aqui agora de tarde O áudio é um lixo Deixa eu pegar um Não tem estabilidade nenhuma Entendeu? O que diz que tem estabilizador não tem A qualidade diz que é 4K Mas vamos abrir aqui pra ver Olha, tô aqui com o leitorzinho de JPEG A resolução da foto Deu 2.500 por 92 Por 1.456 Olha Mas você vai ver aqui, ó Isso aqui nunca foi 2.500 Toda pichelada a imagem A foto Aqui a foto O vídeo Vamos ver sobre os vídeos Informações do arquivo 1.080 Tamanho 1.080p 920 1920 1.080p 25 fps E nem é isso Porque Se você converter pra 720p Não perde qualidade nenhuma Então Tome muito cuidado Quando você ver Uma câmera Informando que ela é 4K Na venda na internet A gente compra Pensando que tá comprando A gente compra pensando que tá comprando Pelo menos a de 1.080p Mas ela não dá nem essa qualidade De 1.080p Ela só informa a resolução no arquivo Mas não é o que você vai Ver a qualidade mesmo é péssima Entendeu? Ela é escalonada Isso aqui é golpe É a mais Eu até já utilizei O próprio celular como câmera Mas o drone acaba que voa muito pouco tempo Não tem Como O cara usar isso aí Tu é tu Vou dar um palmo aqui Vou tentar ampliar aqui Olha A câmera do celular vai pegar Pegou Olha Que qualidade é essa Que veio da própria bichinha Tudo borrado Nem a do celular antigo É desse jeito Só que é quase um É TechPix 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 Antigamente vendia nessa qualidade Aí se você for procurar Um tipo de câmera Desse é o drone aqui Que eu Coloquei uma Uma borracha Emarrei Ele Certo? Aí se for na internet Comprar coisas Você procure sempre a marca E pesquisa depois No vídeo no YouTube Pesquisa nos grupos Lá na Na web Nos Nos canais de Nos fóruns Tem muita gente que testa E dar o veredito Se vale a pena ou não Aí esse aqui também Foi um drone que eu comprei Ele foi Quando eu comprei Foi 1300 Eu não sei quanto é que tá mais Ele boa Voa Rápido E tal Certo? Mas a câmera dele Durou pouco tempo Não sei Não conecta mais Wi-Fi Nem nada Começou dando Os problemas de conexões E agora já não Nada Agora nada De câmera Só voa Aí eu tava procurando Uma camerazinha Pra botar pra ele Levantar E ele É bom Deixa aqui De motor Aí Toco Mas fica Digo Você vê Essa câmera Assim Então Você procura A que tocar Aí quer gastar pouco Porque Não tem Ah uma recomendação Minha Tem aquela câmera 360 Mas aí já É um valor Mais alto Mas tem uma câmera 360 Muito boa Essa aqui Insta 360 Aqui é Uma câmera top Você vê a pontuação Muita gente avaliando Como positivo Mas aí já é um valorzinho Mais salgado Mas essa câmera aqui Você acha ela De até De 1300 No mercado livre Agora tem que cuidar Com a câmera top Pra não comprar Fossificações Se for parar Pra olhar A qualidade Que essa câmera Entrega A estabilização E também Ela tem A visão 360 graus Então você deve fazer Várias filmagens Interessantes Aí Que tipo Que vai Dar muita Visualização Muita gente vai Querer ver Os vídeos Entendeu Aí Se o problema For preço Eu vi aqui Tem umas aqui Você olha Pela avaliação Muita gente Dizendo que é boa E tal Isso aqui Tem canais Fazendo review Da SJCAM Do modelo SJ5000X Aqui mesmo Você procurar Tem especificando Comentários Que você tem Que olhar Sempre Comentários De pessoas Que já Adquiriram Entendeu Sobre o custo Benefício Então Algum preço Menor Entendeu Mas De antemão Uma boa É essa aqui Essa aqui Concorre com GoPro Melhor que GoPro Isso aqui Você conseguir Gravar um vídeo Em 360 graus 360 graus Essa aqui Não é nem 360 graus Diz que é 360 Mas na verdade É 180 Mais ou menos 360 seria Se fosse Frente e costa Então ela tem Um modelo Também Dela mesmo Aqui Acho que é X2 Essa One X2 Aqui Já é Frente e verso Ela tem uma câmera Na frente e atrás Deixa eu abrir Aqui Peraí que minha internet é lenta Ó Vou abrir aqui Pra você ver Ó Frente e verso Ela tem um olhinho Na frente e no fundo Isso aqui rapaz É uma beleza Pra você gravar seus vídeos Aí pra colocar No YouTube Ou então pra Dividir com a galera Entendeu Ou isso aqui Você Já viu aquele vídeo 360 graus Muito top 360 graus Você pega a câmera Do celular Ou A tela do celular Movimenta De um lado pro outro E aí você consegue Ver todos os ângulos Do vídeo Isso aí é o futuro Tchau 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 Tchau